Galera, mais um vídeo aqui no EFootball 2023. Hoje a gente vai fazer o Pack Open gratuito lá na caixa do Play of the Week, na OPOTW, que tem o Foden. Vamos tentar tirar o Foden lá do Manchester City, o Phil Foden. Vocês podem ver ali na minha caixa de entrada tem 21 itens e ali na missão tem 10 itens pra gente recolher. Eu tava jogando naquele World Wide Clubs, tava jogando na Liga EFootball e joguei eventos contra a máquina também pra fazer os gols e tal. Aí eu fiz 15 gols na Liga EFootball, fui lá no World Wide Clubs, fiz 15 gols também e fui lá contra a máquina e fiz 50 gols. Contra a máquina eu recomendo vocês colocarem no nível mais fácil. Aí vamos supor que vocês querem jogar tipo 2, 3 partidas só. Aí faço tipo 20 gols em uma, 15 em outra, 15 na outra, já fecho os 50. Mas se for aí, por exemplo, tinha um evento lá que eu ia jogar que precisava tipo de umas 5 partidas. Aí eu fui fazendo 12, 12, 12, 12. Aí na última eu fiz 2 gols só, já completou os 50. Apareceu lá que o evento tinha sido concluído, a questão do XP e dos GPs. Aí eu falei, não, já fiz 50 gols aqui contra a máquina. Aí eu toquei no canto e deixei o tempo passar pra acabar a partida pra gente já recolher nossos prêmios. Aí aqui dentro desse vídeo, eu já vou recolher esses prêmios e fazer o pack opening lá na caixa do Foddy também. Galera, quem é inscrito no canal, tô ligado que já deixou o like. Quem não foi inscrito ainda, puder ativar o sininho das notificações, se inscrever aí no canal, deixar o like pra fortalecer, me ajudar a compartilhar esse vídeo. Agradeço demais. Mas sim, bora aqui recolher. Deixa aí nos comentários, galera, quem que vocês conseguiram tirar nesse pack opening gratuito aí do POTW. Pra quem não sabe, tem um evento aqui dentro do Dream Team que vale um giro, né? Vale um contrato dessa caixa do POTW. Aí é só você ganhar o evento lá, o evento bem tranquilo. Só você ganhar o evento que você já fica apto a pegar... a pegar esse contrato grátis. Deixa eu ver se no plano de jogo tá o time que eu utilize aí na minha última parte do online. Acho que tá, mano. Aí eu tava revezando o Klosterman e o Colibali. Aí eu acho que teve uma partida que o... Acho que na última, na última partida, no finalzinho da partida, eu tava ganhando e tal, o Klosterman foi expulso. Acho que ele tava com o amarelo. Aí ele fez uma daquelas faltas aleatórias lá e foi expulso, mas já tava no final da partida. Acho que tava 3x1 pra mim. O Klosterman fez uma falta fora da área, normal, só que tomou o segundo amarelo e foi expulso. Aí ele não tá nem na reserva aqui. Ele tá no não relacionado, porque eu vou ter que jogar mais uma partida pra acabar a suspensão dele. Dessas últimas partidas que eu joguei, galera, eu gostei bastante. Recomendo bastante a gameplay do Lota Matheus e a gameplay do Cruyff também. É lógico que a caixa que tinha antes já passou, mas fizeram diferença demais, mano. O Ronaldinho também é bacana. Não ajuda praticamente nada na marcação, mas ele com a bola, ele dá passes muito bons. Fiz gol de falta com ele. Cobre escantei muito bem. O Messi e o Neymar já são mais antigos, também não tem nem muito o que falar, mas fazem diferença demais. Agora, desses mais novos, tô curtindo demais a gameplay, tanto do Lota Matheus quanto do Johan Cruyff. Mas já conversamos pra caramba. Deixa eu ir aqui na caixa de entrada. Aqui, galera, 21 itens. Vocês podem ver aqui, ó. 30 mil GPs, 10 mil GPs. Vocês podem ver ali, ó. Tô com 2.886.000 GPs. Depois que a gente recolher, eu creio que vai passar de 3 milhões depois que a gente pegar os objetivos também. Aqui, ó. 40 mil GPs, 10 mil de XP. Mais GPs, mais XP. Aí aqui, mais GPs. Contrato selecionado 5 estrelas. Depois eu vou fazer um vídeo contratando alguém lá. Eu tô de olho no Casemiro, no Dybala, no Renato Sanches e no Simeone. Tem o... Acho que o Fábio Carvalho, né? Jogador do Liverpool. Tô de olho nele lá também. Aqui o... Mais 40 mil GPs. 20 mil de XP. 40 mil GPs, 20 mil de XP, 40 mil GPs. Contrato de 4 estrelas. 20 mil XP, 40 mil GPs, 20 mil de XP. É XP e GPs demais, mano. Pena que demora, né? Pra aparecer outros objetivos desse, outras temporadas dessa, entre aspas. Aqui, mais 40 mil de XP, 16 mil de XP, 40 mil de GPs, 16 mil de XP. Aqui o contrato aleatório lá no World Wide, 6 de outubro. É o PotW que vem na quinta-feira, 6 de outubro. Aqui, 30 mil XP e 10 mil GPs. Vocês podem ver ali, ó. 2 milhões, 886 mil GPs. Deixa eu recuperar aqui. E eu não tava com quase nada de preparador de XP. Aí agora eu tô ligado que a gente já pegou bastante. Ali, ó, galera. Já foi pra 3 milhões, 156 mil GPs, 770. Aí, vamos lá em cima, a questão da missão. Aqui, ó, esses objetivos. Eu fui fazendo e não recolhi, justamente pra gente recolher nesse vídeo aqui. Aqui, objetivos da carreira. Esses geralmente pagam muito pouco. Olha, ó. Vitórias contra a máquina, eu acho. Não sei. 2 mil de GPs. Agora aqui, ó, galera. 9 itens aqui. Acho que são todos. Eu acho que eu fiz todos os objetivos aqui da promoção. Pena que faltam 29 dias e 5 horas pra renovar, né? Agora eu vou ficar aí um mês esperando ter novos objetivos, porque eu já fiz os que tem aqui, ó. Aqui, galera. 30 mil de XP, 30 mil de GPs, 50 mil de XP, 30 mil de XP, 30 mil de GPs, 100 mil de GPs, 30 mil de XP, 30 mil de GPs, e mais 100 mil de GPs. É XP e GPs demais, mano. Mas igual eu falei pra vocês, pena que é de mês em mês, né? Não que seja devagar, mas se esses objetivos fossem tipo de 20 em 20 dias, era melhor. É lógico que a Konami também não vai ficar fazendo isso, senão vai facilitar demais pra quem consegue jogar todos aí. Ia ter muitos GPs e XP, e acaba que o pessoal provavelmente não ia comprar tantas moedas igual a Konami deseja vender, né? Aqui, galera, como eu tava falando pra vocês, eu tava com 2 milhões e 800 mil GPs, mais ou menos, quase 2 milhões e 900. A gente já pulou aí pra 3 milhões, 448 mil GPs. E eu tô pensando em pegar o pack premium do Baia de Munique depois, aí caso eu pegue, aí o Lewandowski chega no overall 98. Aí eu vou poder vender o meu Lewandowski de overall 97 e pegar tipo 140 mil de GPs. Não é minha intenção, mas caso eu tiver 2, provavelmente eu vou vender o de overall mais baixo, ou então o que tiver o contrato durando menos dias, né? Deixa eu... Já recolhemos tudo, deixa eu vir aqui no contrato pra gente fazer os packs. Galera, fortaleça aí no like, mano, ajuda demais e... Deixa nos comentários aí quem que vocês conseguiram tirar nesse pack opening gratuito. Aqui, jogadores especiais. Aqui está a caixa da... Ah, galera, é o seguinte, tinha aquele fundo branco que ficava quando não demorava pra otimizar as imagens, agora realmente melhorou bastante. A gente clica, já tá carregando. A gente reclamou, 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 aparentemente fizeram uma mudança aí. Ainda bem, né? Aqui é a caixa da RGVs, é Potem, é o Players of the Month, jogadores do mês. Tinha gente me perguntando, ah, Ramon, eu consigo evoluir esses jogadores do mês? Jogadores do mês não, galera, eles vêm as cartinhas prontinhas. Esse Gapco, por exemplo, é muito bom, porém você não consegue evoluir ele. Aí tem que ver, né, se o estilo de jogo dele, a proficiência, bate de acordo com o seu time, porque não tem como aumentar nem a proficiência deles. Não tem como mexer no nível. Aqui nos jogadores transferidos tem como mexer no nível, sim. Inclusive, esse de bala, se você evoluir ele era o 99 dentro do plano de jogo, esse Condé é um jogador muito bom também, o Casemiro também. Depois eu vou ver quem que eu vou contratar. Deixa eu ir aqui no no Potew, Players of the Week. Aí já carregou a imagem do fundo bem rápido. Eu queria muito, mano, tirar esse Foden aqui pra gente testar, mas se viesse o Ben Yadder também eu ia fazer uns gameplays que eu achei bacana. No último vídeo eu fiz, no último vídeo de atualização, eu fiz dois packs, acabamos tirando aí o Smalling e o Ledesma. Tinha muita gente falando bem do Thomas Partey também, eu já utilizei ele em outras versões do Pass. Contato físico dele interessante, força do chute bacana também. Velocidade e aceleração razoável, desarme interessante. Cartinha aí muito boa. Mas vamos ver se a gente consegue fazer uma Mandinga aqui no Fio Foden. E nessa última semana, ele, o Haaland, meter o gol de novo, provavelmente vão vir avaliação lá. Tomara que o Haaland venha destaque aí pra quem não tem, ter a chance aí de tentar. Galera, é o seguinte, eu vou fazer o giro grátis aqui e depois vou fazer um giro dentro dessa caixa por moedas. Eu consigo pegar dois jogadores nessa caixa ainda. Quem puder fortalecer no like, mano, agradeço demais. E deixa nos comentários aí quem que vocês conseguiram tirar no giro grátis ou em giro por moedas nessa caixa aqui do PoterW, que tem o Fio Foden como jogador de maior destaque, maior overall. Se embora lá, Konami nunca critiquei. Jogador do campeonato italiano, cinco estrelas pelo menos. É o Romagnoli? Zagueirão Romagnoli? Eu acho que não encaixa muito no meu estilo de jogo porque eu prefiro jogadores zagueiros mais rápidos. Mas não deixa de ser um bom zagueiro, né? Tá aí o Romagnoli, zagueirão de overall 92. Carta boa pra dispensar também, se eu não for utilizar. Cinco estrelas, né? Dá 10.000 XP. E overall 92 deve dar um GPzinho interessante. Ali ó, velocidade 74, aceleração 71, nem até ruim assim. Contato físico 86, design 81. A carteira razoável. Se eu fosse dispensar ele, daria 18.000 GPs e 10.000 XP. XP eu acho bacana, mas esses GPs aí eu acho um pouco embaixo pra um jogador de overall 92. Galera, nosso último pack aqui em busca do Fio Foden overall 95. Vamos ver se a gente consegue. Nos dois primeiros e mais um grátis a gente não conseguiu. quem sabe aí a Konami deixou pro finalzinho. Simbora lá, simbora lá. Vamos lá, Konami. Nunca critiquei. Jogador da Premier League. Cinco estrelas? Será que é a fera? Ah, mano. Konami é foda. Vai ser o Thomas Partey, mano. Ele tá jogando no Arsenal agora. Eu lembro dele no Atlético de Madrid. Tá bacana, mano. Eu tinha falado bem do Thomas Partey no início do vídeo. É uma caixa interessante. Porém, eu queria, dessa caixa, eu queria ter tirado o Fio Foden. Mas tá bacana, mano. Pelo menos tiramos aí dois jogadores cinco estrelas. No vídeo da atualização, eu tinha tirado dois jogadores quatro estrelas. Aí isso é tenso pra caramba. Deixa eu só simular aqui a dispensa. 28.000 de GP e 10.000 de XP por ser cinco estrelas. Aí, ó, galera. Força do chute 90, contato físico 83, velocidade 80. Caso eu, por exemplo, eu jogo no contra-ataque rápido. Aí, caso eu for testar outra tática, jogar tipo no contra-ataque, pós-de-bola, alguma coisa assim, essas cartinhas do Play of the Week são muito boas, porque elas têm 90 de profissional e tudo, né? Aí ajuda demais pra quem quer testar outras táticas e tal. Por isso que eu sempre tento ficar guardando essas cartas. Eu dispenso algumas pra pegar XP e GPs, mas eu gosto de ficar guardando também. Cara, eu só vou no meu time ali pra gente ver quantos preparadores de XP que a gente tem, porque eu tava praticamente zerado de XP e agora a gente resgatou esses prêmios aí do mês. Eu já fiz praticamente todos os objetivos aí que tinha pra fazer. E aqui tem uma nova aba também, uniformes. O pessoal tinha me avisado e eu não tinha visto ainda. Eu tô jogando direto com esse uniforme aqui do Cruzeiro, que parece da seleção brasileira. Show pra caramba. E eu ganhei esse uniforme do Milan aqui. Nas partidas mesmo dá pra utilizar. Por exemplo, eu com o Cruzeiro, aparece esse uniforme do Milan aqui pra me escolher. Já que ele tá aqui dentro dos meus uniformes. Um uniforme bem bacana esse do Milan. E esse aqui do Cruzeiro simulando a seleção brasileira é bem interessante também. Logo, logo eu vou trazer vídeo com o meu time da seleção brasileira. Aí, às vezes, eu nem troco pro layout do Brasil. Às vezes, eu jogo com o Cruzeiro mesmo, mas coloco esse uniforme amarelo pra ficar mais fidedigno. Aqui, galera. Se eu fosse evoluir, por exemplo, esse Juro Sum é jogador 3 estrelas do POTM, do Playoff de Monte. Vocês podem ver ali, 93 de aceleração, 85 de velocidade, drible, controle de bola, condução de filme interessante. É uma cartinha muito boa e eu gastei um contrato selecionado de 3 estrelas. Recomendo demais. Pode ser que... Tipo assim, ele tá avaliação D essa semana, né? Mas quando ele vier avaliação boa, pode ser que eu teste também. Deixa eu só ir num jogador aqui, por exemplo, o Dayong, só pra gente simular. Aqui, galera. Eu tô com 290 mil de XP aqui na aba dos 10 mil. e 16 mil de XP aqui na aba dos 4 mil. Totalizando aí mais de 300 mil de XP. Aí tô com 29. Se eu fosse colocar o Dayong no máximo, eu gastaria 70 mil de XP. Mas não vai ser o caso, não. Galera, vou ficando por aqui. Quem puder fortalecendo o like, me ajudar a compartilhar esse vídeo. E deixa aí nos comentários quem que vocês tiraram nos packs e deram sorte. Eu gostei dos packs, mas poderia ter vindo o Feel Folder, né? Muito obrigado por tudo. Abraço e até a próxima. Falou! tchau! 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 Tchau!